bom dia bom dia galera tô aqui ó uma hornet carburada correia vai vendo olha aqui a correia dela tá vendo onde ela passei a coroa a rodana lá vamos ver quer dizer tem como sim muito 10 dono que me desculpa tocar um pouquinho chique show de bola o top pensou a hornetão com correia parece inacreditável né ficou bonita bonita muito 10 e agradeço a você que acessa o meu canal que assiste meus vídeos meu nome é aguirre faria falando diretamente aqui do zé joão labrinhas ficou top a correia na moto muito 10 chique evento 10 super 10 show a milhão aqui ó vão ver não cheguei até aqui na frente lotado lotado evento chique show top super teneré olha que nada olha que avião olha que show a mil show chique top né 10 mano quando nosso evento da hora compadre vindo mais cedo aí ficava melhor por 10 mesmo lá viu choque show correia chique correia chique ó linda o zinho que mostrou pra mim esse tiozinho ao fui lá catei e filmei ela ficou 10 10 a correia lá na hornet ficou chique a milzona aqui ó bom dia tudo bom dia bom dia tudo bom. Choo almost ciclo, vamos filmando o triciclo aqui de Georgia nossa muito 10 cara chique Galera, estou parando por aqui Chego até na frente do evento Depois eu começo outro vídeo Beleza? Hornet, Hornet Trunf São Caetano do Sul, São Paulo São Caetano Vestron Falou para vocês, até o próximo vídeo Lacraios Pode vir, pode vir, pode vir Show Itacoquecetuba Chique Deixa eu ir embora Essa aqui que é a Hornet Ela não é Hornet carburada Ela é Hornet carburada E não tem corrente coroipinhão É correia Ficou show Ficou linda Ficou chique Vocês vão ver no vídeo Está aqui do meu lado Fiz um vídeo dela Ficou top Lá no frente Vou lá na frente Vou lá na frente Vou sair filmando Nossa, a XP Olha que legal A meia meia Gostei do azul dela Chique Vou lá no ninho Deixa eu voltar daqui Não sei se pode entrar Daqui nós vamos embora Olha aqui Olha aqui Olha aqui Insônia Ih Marquinhos Pelo jeito Está bombando De cá Vamos dar um chego Aqui para cima Deixa eu olhar aqui Sabe Que aqui é perigoso Um cheguinho aqui para cima Gente, aqui para cima Aqui é a tua sal Olha, 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 olha Olha, olha Gostei 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 da Rolex Que é durada Com correia Ficou show, cara Ficou 10 Da hora A moto começa a piorar aqui Vamos ver até onde Até onde vai esse trem Parecia um passagem de boi branco Poxa Ficou um lugarzinho Para Tem aqui Nossa, cara Olha que chique, mano Poxa O lugar é lindo, tipo Lindo Lindo Indiscutivelmente Lindo Sai vaquinha, vaquinha Vaquinha atravessou Olha Ví Ví Verde de terceira Não vem para cima Deu, não Ví Ótico Vá lá Cachoeira paulista Vaquinha, vaquinha Vai Calma carne de terceira vai atropelar sei que você não vai morder mas para aí tudo com sambarilhose sem zoeira deixa eu parar aqui para mandar um salve para o pessoal que acessa o meu canal mas depois nós vamos descer a serra e ir embora serra do mar lá em cima e aqui onde eu estou praticamente começa ou começa não, é a serra da mantiqueira olha que legal vou pôr em cima do morião vai ficar chique veste aí morião show de bola chique no urso só que gente, dá licença deixa eu só virar aqui para cá olha vocês veem a paisagem como é linda aí galera vamos mandar um salve agradeço muito ao Fernando e o Natal da Restal Care e os funcionários por acessar meu canal e assistir meus vídeos certo aí Fernando, valeu brigadão Natal, brigadão também Vertim da 99 Alisson PC é Alisson PCX por inscrever no canal meu Alisson, valeu é nóis Saulo Correia Zeus Edition Fabiano Basso Fabiano Basso Diego Tornadeiro valeu Diego é nóis Electro You show de bola Jean Motovlog João 99 Luú Dias da Fez 150 de São Paulo Marcos Lima do Canal 2 Nick nos State valeu Nick é nóis Alisson Capão São Paulo Cartmete valeu tio Rafael Pasqualim piloto slam off man na ilha ele corre na ilha de Mé é a famosa corrida da morte valeu Rafael prazer conhecer você irmão chique no último show de bola Welles Maurício Digo Motovog Cassiano Oliveira 300 Michel Titã 160 Modric 12 valeu obrigado GTA V e outros e a Ciara Wesley John Hanna Jaqueline Jéssica Moraes Bruno Almeida valeu Bruno Bruno não Bru Almeida ô Bru valeu brigadão Mano J valeu mano MC MC Joel Araújo Luanda Ninja Dan 652 João Paulo Oliveira Pontes valeu João Paulo brigadão Eduardo do Crastro J.F. J.F. Carros valeu Japão Hornet de São Paulo Wad Wad da CG 150 Vertinho da 96 valeu Vertinho brigadão é nóis irmão pega logo essa essa 96 aí irmão tem que voltar pra você de novo tá louco tá muito detonando detonaram comeram a moto beleza é nóis Júnior Lima 1001 canal do Igor Luiz valeu Juiz Luiz obrigado inscrever no meu canal Jefferson 23 canal do vlog Sérgio CB 300 de Floripa valeu Sérgio brigadão inscrever no meu canal já inscrevi no seu também o Anderson 80 Motovlog de Florianópolis obrigado Anderson é nóis tamo junto irmão Heleno Ferreira da Silva Júnior Juarez Rodrigues de Campinas Juarez valeu mano é nóis brigadão inscrever no seu canal também assista o vídeo seu nóis tamo junto Bair Rodrigues Bair é nóis mano Gabriel meu sobrinho Lucas também meu sobrinho Carlos Pierre valeu brigadão tenham boa tarde a todos um bom domingo certo tamo junto misturado mas nunca complicado irmão e vamos embora que é nóis showtio chique no último isso aqui é a minha CBzinha 300 bonita a serra serra da Mantiqueira show de bola vamos descer para não ir embora estive lá no encontro show top só que está quente para arrebentar muito mais muito quente vamos lá vamos ligar a menina aqui vamos descer e vamos embora que horas são 11h29 11h29 nada 12h29 olha valeu para vocês tem que ter uma abração e eu estou vendo que na vez eu estou mais cedo tem muita gente me engordo montando o acampamento isso aqui tem que tomar cuidado olha o trato já está todo detonado beleza chique valeu show dentro muito 10 10 vão fique fique no olho não vou voltar para dentro de dentro de novo vou embora isso lá dentro já cheguei no carro muita brincaria a gente tem que pensar aqui quanto mais vontade da gente tem um que não gosta que apareceu no carro aqui do lado então vamos respeitar lá pra dentro ali fora eu fiquei beleza valeu foi bom peguei a rolyt carburada o correio ficou linda linda você tem chocolate eu valeu todos tudo daqui não 해 ó g Deus Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.